Música Traz a lenha pro furtão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de coiom É furtir o verão Vem pagar lenha rojão Traz a senha pro furtão, detê-de-coração Hoje é um dia de sol, alegria de coiom É furtir o verão Vem pagar lenha rojão Traz a senha pro furtão, detê-de-coração Hoje é um dia de sol, alegria de coiom Hoje é um dia de sol, alegria de coiom Calando, lãvo, do calão, 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 Vem, magalenha, rojão Traz a senha do furão E tem decoração Hoje é um dia de sol Alegria de chocó Meu dever de verão Vem, magalenha, rojão Traz a senha do furão E tem decoração Hoje é um dia de sol Alegria de chocó Meu dever de verão E tem decoração Alegria de chocó 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 Alegria de chocó